Hoje é quarta-feira, foi na última quarta-feira, a justiça manteve a prisão preventiva que vai durar pelo máximo de 30 dias da principal suspeita acusada de ter sido participação no crime. Deixa eu trazer essa reportagem aqui na tela com a gente aqui, vai! Ana Santiago e Felipe Moraes são advogados de Aisla Camila. Ela é suspeita de encomendar a morte da mulher trans Yasmin Roberta, de 23 anos. Esfaqueada na última quarta-feira no bairro de Manaíra, Aisla foi presa nessa segunda-feira e passou por audiência de custódia na manhã da terça, quando a justiça decidiu manter a prisão temporária. O que aconteceu foi que a juíza então manteve a prisão temporária da Aisla, que tem validade por enquanto de 30 dias. O advogado acredita que o crime tem relação com homofobia. Existe uma série de assaltos e agressões a trans que estão acontecendo aqui na cidade de João Pessoa há cerca de um mês. Aqui é uma quantidade de depoimentos no mês de dezembro na delegacia de crimes homofóbicos de meninas agredidas por duas pessoas que passam dizendo que querem fazer programas com elas. Nesta semana, áudios atribuídos a Yasmin vazaram nas redes sociais. A vítima relata que recebeu ameaças de Aisla. De acordo com os advogados, a discussão é antiga e ambas teriam feito as pazes e concentram a atenção nos próximos passos da defesa. Nós acreditamos que ela é inocente responder em liberdade, então a medida cabível para isso é o habeas corpus que nós iremos impetrar perante o Tribunal de Justiça da capital. Ó, o que me chamou a atenção aqui, ontem, tá? Eu ia saindo aqui da TV ontem à tarde, os advogadinhos de defesa da suspeita estavam aqui e me mostrou uma coisa que me chamou a atenção, não só sobre o caso, mas sim numa visão mais macra, com mais amplitude. Coloca pra mim aqui, por favor, aquela cena lá, onde tá lá o advogado, cheio de papel, de boletim de ocorrência, que foi registrado só nesse mês de dezembro. A gente tá mais metade do mês de dezembro. Você não tem ideia de quantos casos de crimes homofóbicos que foram registrados nesse mês de dezembro até o dia 14, até ontem, tá? Pega aquela cena do advogado lá, Kaline, pode deixar passar pra mim lá, que vai estar lá no momento, lá no finalzinho lá. O advogado, esse aqui é o advogado de defesa, ele tá com a papelada lá, muitos casos de violência contra mulheres trans, muitos casos de violência, de crimes homofóbicos registrados na delegacia. Na delegacia tem um paiol. Pega pra mim, Kaline, pode deixar passar, Kaline, pode deixar pra mim, pode deixar ouvir, pode deixar lá, na matéria lá, tá? Pode colocar, não, pode colocar no ponto, não precisa coisa, não, pode deixar aqui no ponto aqui, pode deixar aqui, pode colocar lá. O advogado deu entrevista, pode, segura aí. Ó, você não tem ideia, tudo isso aqui são casos, são outros casos de boletim de ocorrência, segura aí a imagem aí, que foram, que foram registrados nos primeiros 14 dias desse mês de dezembro. O que é que a defesa tá, o que é que a defesa, o que é que a defesa tá dizendo aqui? Muitos crimes homofóbicos foram registrados nesse mês de dezembro, e esse crime teria sido um crime homofóbico, não teria sido um crime por conta de rivalidade. É preocupante o que o advogado conversou com a gente ontem disso aqui. Só no mês de dezembro, deixa eu passar a imagem aqui, só pra gente finalizar. Olha o paiol de boletim de ocorrência, ó, é, isso aqui ó, mês de dezembro, mês de dezembro. Na maioria dos casos, ali naquela mesma Edson Ramalho, onde foi o crime fatal, é, fatídio, fatal lá na última quarta-feira. É, um caminhão, Jackson, um caminhão...